Olá galerinha, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Vou iniciar mais um vlog aqui no canal, se você não for inscrito já se inscreve aí. Ative o sininho de notificação pra você ser notificado assim que sair vídeo novo aqui no canal. E se você já foi inscrito, deixa aquele like, comente aí gente o que vocês estão achando, sugestões de vídeos. Gente, hoje eu acabei de chegar de serviço, né? A gente vai limpar aqui a casa que tá um pouquinho suja. Gente, não tem tempo de limpar durante o dia e eu vou tentar fazer uma coxinha lá, gente, que eu vi na internet e achei bem fácil. Vamos ver se vai dar certo. Vou começar, gente, organizando a pia aqui que tá um pouquinho balançada. Vou guardar essa loucinha e lavar o restinho de louça que tem suja ali. E daí já vou começar a preparar a nossa coxinha. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Prontinho, gente, lavei a louça. Eu vou fazer coxinha de carne moída, tá? Eu tirei a carne que tá congelada, mas não dá nada não. E estou cozinhando a batata aqui, né? Pra fazer a nossa coxinha. Gente, o meu erro foi não ter tirado a carne pra congelar. Mas eu vou dar um jeito aqui. Mas essa coxinha vai sair sempre. Minhas batatinhas já estão cozidas. Agora eu vou amassar elas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar 2 xícaras de água, vou colocar um caldo quinoa aqui, deixar ele diluir, vou colocar um sal a gosto, tá, gente? Vou colocar o caldo, gente, que eu vou deixar ele pra dar uma diluída, tá? Vou colocar 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de óleo. Vou adicionar, gente, um cheiro verde aqui, que eu gosto de cheiro verde. 2 xícaras de trigo. Tchau. Tchau. Aí, gente, a mato ficou ficando pesada, né? Tive que chamar a ajuda aqui, porque senão ela tá me lá. Ai, Deus, que bom. Gente, olha que dica incrível. Eu vou tá usando o espremedor de laranja pra tá modelando a coxinha. Vai ficar bem fácil, ela fica bem recheadinha. Vai ficar bem fácil, ela fica bem ruim. Aí, gente, a mato ficou por ela. Antes da... Depois eu vou pra cá. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou respondendo vocês aqui, tá? Eu gravo um vídeo respondendo todo mundo. Se você não for inscrito, se inscreve aí, tá? Seja muito bem-vindo. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.